Enquanto acompanhava o trabalho da perícia, a família tentava entender o porquê de tanta violência. A gente não tem explicação, né, pra esse tipo de... Isso é uma violência, eu não sei, eu não sei nem explicar pra vocês que na verdade aconteceu, né. Dona Odeísa é irmã de Carlos Alves Pereira de Calvares. Ele é o principal suspeito de ter colocado fogo na casa, causando a própria morte e matando ainda a filha, Ana Júlia, de apenas 9 anos. A tragédia aconteceu nessa rua do Parque Oeste Industrial, na região oeste de Goiânia. Vilma é dona da casa onde o pai morava com a criança há 3 anos. Ela conta que os dois pareciam ter uma boa relação. Ele era calmo, ontem mesmo eu conversei com ele, estava calmo, nós brincamos ainda riu. Estava calmo, eu nunca pensava que ia acontecer o que aconteceu, precisa de ver, é muito difícil. Ela mora nos fundos da casa e lembra que a menina gritou muito, pedindo socorro. Só socorro, que ela gritou, só socorro. Aí logo parou tudo, ele disse que não escutou mais nada, só não entrou porque a fumaça estava demais. Quando os bombeiros chegaram na casa, Carlos já estava morto. A suspeita é que eles morreram asfixiados. Inalaram muita fumaça, a fumaça quente, tóxica e asfixiante. Então isso realmente é difícil para alguém aguentar muito tempo. 3 minutos, 4 minutos realmente causa parada cardiorrespiratória. Ana Júlia foi encontrada ainda com vida, mas morreu a caminho do hospital. A menina teve 70% do corpo queimado e também teria sido agredida antes do incêndio. Os peritos encontraram um martelo que teria sido usado na agressão. A equipe nossa, a equipe médica nossa, realmente constatou TCE grave, traumatismo craniano encefálico e que foi confirmado no hospital. Carlos tinha outros 4 filhos. Ana Júlia era a caçula. A família conta que a mãe da menina morreu quando ela tinha 2 anos. Desde então, era criada pelo pai e a madrasta. O relacionamento tinha acabado há cerca de 3 meses. Desde então, o homem aparentava sinais de que estava com depressão. A única coisa que ele estava sofrendo era por causa da separação, né? Porque ele estava com pouco tempo que ele estava separado. Foi só isso mesmo, assim. Mas nada que chegasse ao ponto de tirar a vida de uma criança, né? Que ele gostava demais dessa filha. Muito. Muito obrigado. Muito obrigado.